Diga! Trinta e três! Olá, me chamo Vinícius e trabalho no CAPES. Hoje vou contar uma história interessante pra vocês em que fui solicitado a tirar um paciente de um banheiro. João? Abre, João! Abre! Vamos conversar, João, vamos! João? João, olha só, é hora do lanche, João. Hoje tem sanduíche, cara! Hum, aquele biscoitinho que você se amarra, cara! Ixi! Como assim o sanduíche? Hum, João, lembra aquele cachorrinho? Então tá aqui, olha só! Vem cá, tiozinho, coisinha bonitinha! Que cachorro, que cachorro, que cachorro! Ah! João, lembra aquela pessoa que você adora? Hum, Valerinha? Tá aqui, João! Vamos conversar! Ah, tá nos esperando! Vamos, João, vamos, João! Fim! Eu sei lá quem é Valerinha, de noche! Tchau, tchau! Tchau, tchau! João, já são quase sete da noite, João. Meu plantão tá terminando, eu tô aqui desde as sete da manhã, João, eu tô cansado, cara, eu tô fedendo, eu preciso tomar um banho, meu amigo, saia, vai. Hummm. 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 Cê é doide, filho da pé. Ushhh. Hummm. 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 Diga. Trinta e três. Diga.